Sob a presidência do conselheiro Valcerno Brás, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou cento e quatro processos na sessão remota de quarta-feira, seis de dezembro. Participaram da reunião o conselheiro Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Flávio Luna, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o Procurador de Contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos da pauta número cento e oitenta e três. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.